Hoje, dia 8 de setembro de 2019, eu vou fazer uma partida contra um jogador, um jogador aqui da minha zona, e nós jogamos, e chegamos a uma final, uma final de duas pedras contra duas pedras, em que ele me disse, a partida está empatada. Eu disse, não, a partida não está empatada, porque essa final, uma final que eu vi, logo no início que eu comecei a estudar o jogo de damas, isso foi em 2017, acredito que foi em agosto de 2017, quando eu comecei a jogar o jogo de damas, Então, no final, eu me lembro, estava assim, eu tinha uma pedra aqui, é H5, e ele tinha uma pedra aqui, e era a minha vez de jogar, não chegamos nessa posição. Então, como é que eu ganhei esta partida? Bom, eu joguei de H5 para G6, ele veio, eu joguei para F7, ele veio. Então, aqui, já vem o segredo da final, o segredo da final, e esse segredo, tem muito a ver com onde é que você vai coroar a dama. Se você coroar aqui, em G8, a partida empata. Então, como eu já tinha visto esta final aqui, eu coroar aqui, é 8, note bem, ele não tem vergonha, está por causa desta aqui, ou outra jogada, ou aqui, existem muitas maneiras, mas não pode jogar aqui, não pode entregar esta pedra, então a única jogada que ele tem é esta. Na hora que ele joga aí, eu joguei aqui, ele veio, quando ele joga aí, já vem o segredo, jogar aqui, se ele faz dama aqui, simplesmente você prender ele no corpo, ganha a partida. E se ele faz dama aqui, ele vai aqui, ganha a partida, assim como eu fiz. Esta final, de duas pedras contra duas pedras, ela tem o nome de final bacumenco, tema bacumenco, e, à medida que nós formos andar, com os vídeos, com os estudos, vamos ver aqui, existem muitas finais, temos final malamede, temos muitos temas, temas turco, muitos temas que nós vamos ver, e são ideias de como ganhar, e eu gostei muito da partida, porque ela me lembrou conceitos que eu não via há muito tempo, então, e decidi começar este novo quadro de finais, com esta pequena, esta pequena mostra, do que nós vamos ver, ao passar do tempo, vamos ver duas contra duas, três contra três, então, espero que fiquem por aqui, e, vamos praticar o jogo, os exercícios de finais, são muito fundamentais, e, afinal, te dão mesmo, uma visão de jogo, porque, esta posição aqui, quem diria, que, ganha, que, muitos jogadores, podem deixar passar isto aqui, o mesmo jogador, se a pedra tivesse aqui, ou se tivesse aqui, o segredo é vir coroar aqui, e, é, oito.